Que destino Maldição Mandei-nos Meu coração Um do outro Assim perdidos Somos dois gritos Calados Dois fogos Desencontrados Dois Amantes Desunidos Somos dois gritos Calados Dois fogos Desencontrados Dois amantes Desunidos Por ti sofro e vou morrendo Não te encontro Nem te entendo Amo e odeio Sem razão Coração Coração Quando te cansas Das nossas mortas esperanças Quando paras Quando paras Coração Coração Quando te cansas Desencontro Nesta luta Nesta luta Desta agonia Canto e choro de alegria Sou feliz Sou feliz E desgraçada Coração 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 Mudar-lhe a sorte